Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa. Falávamos na primeira e na segunda, da conclusão da criação do homem, quem é Yavé nessa criação, e toda a participação de Jesus em tudo isso, programando todo esse contexto para que as coisas tivessem acontecido segundo a programação de Jesus. Que é o nosso presidente do planeta Terra. Mas agora eu gostaria de ainda lembrar que a comparação que Kardec faz sobre os dias da criação, que nós já vimos num programa atrás, ele diz assim, sobre alguns pontos há sem dúvida notável concordância entre o gênesis de Moisés e a doutrina científica. Mas fora erro acreditar que basta que se substitui os seis dias de 24 horas da criação por seus períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. O gênesis e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples paráfrase da outra. Ou seja, Kardec acha que não é simplesmente isso. Tem várias outras informações, e eu concordo plenamente, que tem que ser vista nesse sentido, senão você não entende a mensagem do gênesis. A grande barreira inicial para se entender o gênesis é o idioma. Não são todos aqueles que têm a paciência que eu tive de estudar durante 15, meus queridos telespectadores, 15 anos, um idioma, para que eu pudesse ter condições de ir às fontes originais e trazer para vocês essas informações que nós trazemos, que para muitos ortodoxos, dogmáticos, aqueles que possuem fé cega, acham que o que eu estou fazendo aqui é um sacrilégio. Não, eu estou fazendo o que Jesus pediu. Busca a verdade para que ela te liberte. E segundo, como espírita, eu busco a ciência, a razão, as luzes da ciência, como nos orienta o nosso codificador Kardec, e o próprio espírito da verdade que nos orienta a gente buscar as verdades para que nós sejamos melhor, para mudar os outros. Façamos a nossa parte e deixemos que os outros façam a sua, porque cada um dentro da lei de causa e efeito responde por si. Então a primeira barreira é o idioma. O hebraico é uma língua muito difícil. Não é uma língua fácil, porque é uma língua cheia de símbolos e códigos, como já vimos com o Emmanuel no primeiro programa dessa série. E é um idioma que não tem vogal, só tem consoante. Se lê da direita para a esquerda, não tem declinações como o grego e o latim. É uma língua toda particular, muito pobre em vocabulário, de uma gramática completamente desconhecida no sentido de que a gente não pode fazer nenhuma comparação. Os verbos hebraicos têm passado, presente, futuro e imperativo. Pronto! Não tem o que a gente conhece como imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito. Não é isso. Não tem. Então, para que você possa adaptar a mensagem divina que se encontra aqui. Porque tudo isso que eu faço, meu caro telespectador, espírita ou não espírita, não é para destruir a Bíblia, não. É para defender a Bíblia. O objetivo é esse, porque eu creio plenamente na mensagem que está na Bíblia, que é uma mensagem libertadora de um cunho moral, que com certeza nos leva a Deus. Porque nela não tem religião. Na Bíblia não existe religião, nem no Velho, nem no Novo Testamento. Jesus não pregou religião nenhuma. Pregou o perdão, o amor, a fraternidade, a solidariedade. Aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. É isso que ele prega. Assim como o código dos dez mandamentos é moral, o Evangelho de Jesus também tem esse mesmo ensinamento moral. E aí a pergunta. Qual deve ser a nossa conduta diante de um texto bíblico? Tem uma informação aqui de um rabino que ele diz assim. A Bíblia é um poço profundo de águas frias, cristalinas e doces. Nem todos sabem como proceder para chegar até ela. Então, essa água fria, doce e cristalina, todo mundo quer. Mas nem todo mundo sabe como chegar ali. Kardec faz uma colocação na Gênesis, que na Bíblia as pessoas não procuram o que estão, o que tem ali, mas o que elas querem encontrar. E ele vai mais além. Ficam volteando em torno de um versículo, até que achem a explicação justificativa para os seus pontos de vista. Ninguém, quase sempre, quer se curvar às verdades bíblicas, mas querem e desejam ardentemente que as mensagens bíblicas, as verdades bíblicas, se curvem aos seus pensamentos. Muitas vezes, infelizmente, não representam a verdade e ainda levam multidões ao desvio do caminho para o reencontro com Deus e com Jesus. Oremos por esses irmãos que ainda agem assim, para que eles se libertem dessa situação, que com certeza terá um preço em suas vidas espirituais. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre essa questão, que a gente já falou no primeiro programa, que a Bíblia não possui exegésia nermenêutica, que esses conceitos são ocidentais, e que no Oriente a Bíblia possui níveis de interpretação. Falamos que a palavra paraíso é pardês, que é paraíso, e que é formada de pêxate, remês, deruxi e sôde, cada um tendo um significado do texto bíblico para ela. E vimos uma frase que eu gostaria de repetir hoje, do Rabino David Cooper, que é o seguinte, ele diz, falando do Jardim do Éden, que vai ser assunto do nosso próximo programa, porque hoje não temos mais tempo. Mas ele fala sobre o Jardim do Éden, que é a transposição literal dos relatos bíblicos sobre Adão e Eva. E o Jardim do Éden, para dimensões humanas, olha aí, é um grande dessevício que dá lugar com comparações e interpretações simplistas, que geralmente podem nos colocar em um caminho de imagens distorcidas e deduções erradas. Em outras palavras, meu caro telespectador, Adão nunca existiu, Eva nunca existiu. São comparações, são modelos daquilo que todos nós somos. Todos nós temos os mesmos comportamentos de Adão e de Eva. Então, nesse sentido, que o nosso próximo programa vai trabalhar sobre a criação do Jardim do Éden e a colocação do homem ali dentro, como está no livro do Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos falar alguma coisa, mas isso, com certeza, no próximo programa, porque hoje nós não temos mais tempo. Continue conosco, que Jesus esteja com vocês, que a verdade possa entrar em vossos corações e em vossas mentes e digo para aqueles que não são espíritas, não me leve a mal, estamos buscando junto a verdade. Não somos o dono da verdade, mas buscamos essa verdade por orientação do próprio Jesus. Fique com ele. Até o próximo programa. E muita paz. Legenda Adriana Zanotto